Olá, um relatório divulgado no fim de dezembro de 2023 pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, órgão ligado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, indica que a população poderá enfrentar calor e chuva acima da média histórica aqui no Estado neste primeiro semestre de 2024. Apesar dessa previsão, especificamente aqui em Ouro Preto, choveu menos que a média histórica entre dezembro de 2023 e o início de janeiro de 2024. Nessa segunda-feira, dia 8 de janeiro, eu conversei com o Juscelino Gonçalves, que é secretário municipal de Segurança e Trânsito, e ele fez um balanço desse período e deixou um alerta. De acordo com o secretário, a previsão indica que até o dia 15 de janeiro, a região pode ser atingida por um grande volume de chuvas. Acompanhe comigo o que ele disse. De acordo com a média histórica para a região de Ouro Preto, município de Ouro Preto, esse ano, de fato, tem chovido muito menos. A média histórica é de 400 milímetros por mês, dezembro, também em janeiro. E, incrivelmente, nós tivemos um índice muito baixo em dezembro, 129 milímetros por mês, aqui para a região, para a cidade de Ouro Preto. Os modelos meteorológicos dão conta de aproximados 200 milímetros até o próximo dia 15. Isso deixa a Defesa Civil em alerta aqui. Nós estamos preparados e organizados com o plano de contingência em ação, em conjunto com as Forças de Segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Civil Municipal, também fiscalização e postura, de modo a dar a resposta o mais efetiva e rápida possível para a sociedade. O secretário também detalhou quais áreas, atualmente, exigem mais atenção das autoridades de segurança do município durante esse período chuvoso. Vamos conferir. A média histórica para o período chuvoso, que vai ali desde outubro até fevereiro, circunda próximo de 1.100, 1.200 milímetros, aqui para a região de Ouro Preto. Um ano um pouco mais, outro ano um pouco menos. Mas, fato é que esse ano tem chovido muito menos aqui na cidade de Ouro Preto. Isso nos deixa mais confortáveis, mais tranquilos. Também, diante de várias ações da Prefeitura Municipal, várias ações da Defesa Civil, preparatórias, junto às encostas, junto às populações que moram em áreas limítrofes, em áreas, comumente, historicamente, com problemas relacionados à chuva, como essa encosta de Ouro Preto, que vai desde o Morro São Cristóvão até o Taquarau, que são as áreas que mais chamam a atenção e que deixam, assim, a Defesa Civil mais alerta e nesse sistema de monitoramento e acompanhamento. Os distritos chamam a atenção o distrito de Antônio Pereira, por conta da fragilidade mesmo, do modelo construtivo. Também a Amarantina, por conta de eventos de inundação que tivemos lá há pouco tempo. Então, chama a atenção o distrito de Amarantina. E Santa Rita de Ouro Preto, também, por conta de eventos relacionados à inundação. Também Santo Antônio do Salto nos chamam a atenção. Várias pontes foram consertadas, foram reedificadas, reconstruídas em Santo Antônio do Salto, fazendo com que a população pudesse ter acesso livre, de volta, naturalmente, ao distrito de Santo Antônio do Salto. Eu ainda pedi ao Juscelino para falar especificamente da situação do bairro Taquarau, que fica aqui na sede. Acompanhe. Todo um trabalho de reurbanização do Taquarau. Foi feito o Plano Municipal de Redução de Risco, que é essa especificação do risco graduado em risco médio, alto e altíssimo. Então, a princípio, nós tínhamos esse entendimento de que todo o bairro do Taquarau era uma área de alto risco. E agora, com esse estudo feito pela Universidade Federal de Viçosa, Universidade de Ouro Preto e também Defesa Civil, nós compreendemos que apenas uma parte, o miolo ali, da parte do bairro Taquarau, especificamente 34 casas, é que sofrem por conta desse evento. Um movimento geológico chamado Delisamento em Rastejo, que compromete 34 unidades de residências. Essas 34 casas estão sendo tratadas, os moradores estão sendo acionados pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e vai ser dado um tratamento a cada unidade, a cada família, um encaminhamento específico dessas 34, que chamam mais atenção da Defesa Civil e da Prefeitura Municipal. Ainda de acordo com o Juscelino, o município está preparado para atender as possíveis demandas neste período chuvoso. Então, nós fizemos toda uma revisão do nosso plano de contingência, elencando e classificando os recursos humanos e recursos materiais de que dispomos dentro das secretarias, e se for necessário, o acionamento da Defesa Civil Estadual, que saia da Defesa Civil Nacional junto à Brasília. Nós estamos concatenados, organizados junto ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, a todos os órgãos de segurança, se for necessário, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, para que a gente possa dar o quanto antes as respostas podem ser. Todos os agentes estão de plantão, o plano de contingência está acionado, mas, graças a Deus, até aqui nós tivemos um número muito baixo de milímetros cúbicos de água, o que nos deixa mais tranquilos nessa temporada. O secretário ainda alertou que, nessa época, as pessoas devem ficar atentas a alguns sinais. Ele também deu dicas para quem frequenta cachoeiras durante o verão. Então, nós chamamos sempre a atenção nesse período em que vivemos, período de chuva, para que se observe aquele morador que mora em costas, ou mesmo aquele que mora na região de Ouro Preto, que possa observar inundações, aumento repentino de água, minas de águas, aparecimento de minas ou óleos de águas, por assim dizer, que aparecem no fundo da casa ou mesmo no quintal, observar trincas, rachaduras, observar também movimentos, barulhos diferenciados, assim, na encosta ou nos quintais, e acione imediatamente, caso tenha necessidade, sinta necessidade de retirar-se da casa, não volte para buscar documentos, saia imediatamente e acione qualquer órgão da defesa civil, qualquer órgão do sistema de defesa civil, do sistema de segurança, o quanto antes. Orientamos também aqueles frequentadores de cachoeiras, nessa época de verão, cuidado com o fenômeno chamado cabeça d'água, que é um aumento repentino por conta da chuva que cai na cabeceira, esse aumento repentino do nível de água, podendo aí provocar acidentes com os banhistas, com aqueles que frequentam cachoeiras nesse local. Também orientamos aos condutores, motoristas, que não atravessem enxurradas, que não atravessem rios, cursos de água, porque ali pode estar potencializado um grande risco, seu carro pode ser levado, sua moto pode ser levada, e infelizmente aconteceu um acidente mais grave. E fique atento em casos de emergência, o risco de deslizamentos e acidentes durante as chuvas, a população deve entrar em contato com a defesa civil. Em Ouro Preto, pelo 199 ou pelo 3559-3121, que também funciona como WhatsApp. Já em Mariana, o contato também pode ser realizado pelo 199 ou por meio do número 319-9647-4625. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau. 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 Tchau.